Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Igor Silva, esse é o canal Enigma do Oriente, é um prazer mais um dia estar aqui com vocês, tenho gratidão por cada momento da minha vida e esse é um deles, tá bom? Quero agradecer a todo mundo que tem deixado o like, todo mundo que tem ativado o sininho, todo mundo que tem participado do canal, tá bom? Um beijo no coração de cada um, que vocês possam conseguir todos os seus objetivos, tá? Eu sou muito grato por estar aqui mais um dia, tá bom? Pessoal, o nosso tema hoje é Ainda serei feliz no amor? Olha que gostoso! Vamos ver se você ainda será feliz no amor. O que é que você tem que fazer? Só você escolher uma das opções aqui, mentalizar a sua situação real, seu momento atual, tá? A opção número 1 é o montinho da Nossa Senhora Aparecida. A opção número 2 é o montinho da Nossa Senhora de Fátima. A opção número 3 é da nossa querida Santa Saracali. A opção número 4 é da Santa Bárbara. Você vai escolher uma dessas opções. Lembrando que a opção 1 e a opção 2 são pra pessoas que já tiveram um relacionamento amoroso com essa pessoa que você vai pensar. A opção 3 e a opção 4 são pra pessoas que nunca tiveram nada com essa pessoa, caso você pense em alguém. E a pergunta é, você aí ainda vai ser feliz no amor com a pessoa que você pensar? Ou com um novo amor? Faça a sua escolha. Não conseguiu fazer a sua escolha? Dê uma pausa no vídeo. Vamos aqui pra opção da nossa mãe, da nossa querida Nossa Senhora Aparecida. Vamos ver aqui se você que está vendo esse vídeo, se você ainda vai ser feliz no amor. Às vezes parece-se que nada vai acontecer, né pessoal? Vamos ver se você vai ser feliz no amor. A minha opção é a 3 da Santa Saracali. Vamos ver se você ainda vai ser feliz no amor. Se você gostar desse vídeo, compartilha esse vídeo, coloque em grupo de WhatsApp, grupo de Facebook, ajudando o canal, você também é ajudado. Aqui com isso, sempre tem conteúdos aqui pra vocês, tá bom? Vamos ver se você ainda vai ser feliz no amor. Mentaliza, por favor, a sua realidade. Se quiser mentalizar uma pessoa, mentaliza essa pessoa. Aqui você faz o que você quer, ok? Vamos ver, pessoal, se você ainda vai ser feliz no amor. Pra quem escolheu a opção número 1, a opção da nossa querida Nossa Senhora Aparecida. Se você ainda vai ser feliz no amor. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. E vocês são os melhores do YouTube, né? Quero agradecer a todos os novos inscritos também aí, tá? Gratidão por vocês estarem aqui, pessoal. Esse é o nosso canal Enigma do Oriente. Presta atenção, meus queridos amigos, minhas amigas. Vamos ver se você ainda vai ser feliz no amor. Bom, a maioria das pessoas que escolheram aqui são pessoas que já tiveram uma pessoa na vida, né? Gente, essa pessoa te ama, tá? Embora ela tenha dúvidas de alguma situação, de algumas coisas, é uma pessoa que tem muito amor por você. E veja que essa pessoa vai querer se comunicar com você e vocês vão celebrar. Ou seja, você ainda vai ser feliz no amor, sim, com a pessoa que você quer. Se assim você quiser. Preste bem atenção. Eu vejo o Sanse também tem chances aqui de encontrar um novo amor. Tem uma energia também de um novo amor no seu caminho. Por isso que eu falei. Você vai ter a oportunidade de voltar pra pessoa que você quer, se você quiser. Mas tem total oportunidade de encontrar um novo amor. Por que encontrar um novo amor? Tem uma pessoa que vibra na sua energia, tá? Eu vejo você comemorando. Eu vejo você tendo um renascimento na sua vida amorosa. Você vai estar com dúvidas por quê? Essa pessoa nova que você vai conhecer, vai mexer muito com você. Muita gente já até conheceu essa pessoa aqui também, tá, pessoal? E vejo você realmente querendo algo sério com essa pessoa. E essa pessoa também ofertando pra você algo sério. Essa pessoa nova, ela vai entrar no seu caminho, ela já vai querer algo sério. Não vai querer bagunça não, tá? É uma pessoa que já vai fazer projetos com você, vai se jogar. Por quê? O envolvimento de vocês vai ser uma coisa tão forte que vai virar um relacionamento sério sem você perceber, tá? À medida que vocês forem ficando, esse sentimento vai crescendo muito rápido. Só que a pessoa antiga, se você quiser ela, ela vai voltar pra sua vida porque ela vai te procurar também. Você vai ser feliz no amor, aqui diz que vale a pena você lutar pelo que você quer. Se você quer amor, você vai ser feliz pelo amor. Se você quer a pessoa do seu passado, aqui tá dizendo que vale a pena também. Você que escolhe o que é melhor pra você. Sendo que a pessoa do seu passado é uma pessoa que você também tem apego a essa pessoa. Você também gosta dessa pessoa. E essa finalização que vocês tiveram, deixou você muito triste, muito mal. Entendeu? E agora, como eu estou falando, você vai ter a oportunidade de fazer, sim, a escolha. De saber se você quer voltar pro passado ou se você quer o novo, tá? Está nas suas mãos. E isso eu garanto pra você. Ou você vai seguir um caminho pra frente, um caminho onde você vai ter novidades total na sua vida. Ou você volta o livro e lê a mesma história. Só você sabe o que é melhor pra você, tá bom? Então, vejo aqui, independente da sua escolha, do novo ou do velho, da pessoa nova ou da pessoa velha, vejo aqui você vivenciando um reinício ou início de um relacionamento, como eu acabei de falar, aonde você vai ter, sim, alegrias, vai ter uma nova relação, vai ter um recomeço, vai ter uma prosperidade de amor, vai ter boas notícias. Por quê? Independente da situação, você vai colher coisas boas. Porque você está numa nova etapa na sua vida, aonde você aprendeu a se colocar em primeiro lugar. Quando a gente se coloca em primeiro lugar, a pessoa que vier, seja ela quem for, ela tem que vir pra somar. Se não somar, ela some, né? Ou ela soma ou ela some. Entendeu? Então, automaticamente, você está vibrando isso. Hoje você vibra primeiro você, e depois qualquer outra pessoa que vier. E com isso, você vai ter um envolvimento grande, você vai vivenciar um amor verdadeiro, tá bom? E de novo, sai a nova pessoa que eu acabei de falar. Vai ser o início de uma amizade que vai virar um relacionamento, caso você assim queira. Ou a pessoa antiga. Está muito forte isso, tá bom? Aqui eu posso falar também pra você que você sofreu muito. Na hora de fazer a sua escolha, você tem que lembrar dos sofrimentos, das tristezas, dos erros, de tudo que você passou quando o afastamento aconteceu, pra você tomar a decisão certa. É isso aqui que está saindo nas cartas, tá? Por quê? Você não veio aqui por um acaso. Você veio nesse vídeo pra você ouvir o seguinte. Aqui tem duas das três cartas mais bonitas do baralho. É o As de Copas e o Dois de Copas, que fala de relacionamentos e amor verdadeiro, gente. Aqui fala de início de relacionamento e concretização de relacionamentos. Reconciliação e início. Novo e o velho. Velho e o novo. Você escolhe. Está nas suas mãos aqui, tá? Vejo aqui que você vai ser uma pessoa muito feliz. Só fica sozinho ou sozinha se você quiser. Passado e o novo. Você vai escolher o que é melhor pra você. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho. Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano. Hoje eu acho que eu estou jogando com a quantidade do lado, que eu estou... Meu Deus do céu. Estou virado no carteiro, hein? Estou falando tudo. Esse é o canal Enigma do Oriente, pessoal. Participe da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá? Sem necessidade de você marcar uma consulta, ok? Só a resposta é via áudio, pessoal. É simples. Mas é só para os inscritos do canal, tá bom? É, fica a dica pra você. Você que olha o vídeo e não se inscreve, não sei porquê. Custa nada. Vai lá. Se inscreve no canal. Gratidão. Alô, pessoal de Madureira, Duque de Caxias, Bangu, Campo Grande, todo mundo do Rio de Janeiro. Baixada Fluminense ligada aqui no Rio de Janeiro. Ligada aqui no canal. Pessoal do Jacarepaguá, Taquara, Freguesia. Um beijo para vocês. Vamos para a opção número 3, da nossa querida Nossa Senhora de Fátima. Ainda serei feliz no amor? Pessoal do número 1 vai ser feliz, deve estar sendo feliz até agora. Tamanha rapidez. Vamos ver. Salve Nossa Senhora de Fátima. Vamos ver se você que escolheu aqui ainda vai ser feliz no amor. Lembrando que o número 2 é para quem já teve alguma coisa com essa pessoa também, tá? Se você trouxer essa pessoa para a mesa de jogo. Está gostando do canal? Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva. Vamos ver aqui se você ainda será feliz no amor. Mentaliza, por favor, essa pessoa. Ou mentaliza a sua vida se não tiver essa pessoa, se não quiser mentalizar a pessoa, né? Vamos ver, pessoal. Vamos descobrir juntinhos aqui? Se você ainda vai ser feliz no amor. Para você que escolheu a opção 2, da nossa querida Nossa Senhora de Fátima, que eu a amo. Se você vai ser feliz no amor. Gente, aqui eu vejo o seguinte. Existe um problema na sua vida que muitas pessoas aqui estão com algum tipo de depressão, porque passaram por desilusões, passaram por momentos difíceis, tá? E você não está bem. Entenda o que vai ser falado para você na energia da Nossa Senhora de Fátima. Se você quer ser feliz no amor, você tem que ficar bem. Não é você se apegar ao passado, não é você ficar em depressão, ficar se lamentando, vivendo mais a vida de quem foi embora. Muitas pessoas aqui estão pensando em alguém que saiu da vida numa situação que já passou tempo até e você não conseguiu se desligar. Com isso, você fica vegetando, fica parado. Nossa Senhora de Fátima está dizendo o seguinte. Você tem todo um caminho. Você tem uma pessoa a conhecer. Você pode resgatar, sim, esse amor? Pode. Mas não da maneira que você está. Você está fazendo a coisa de forma errada. Você está entregue. E quando você se entrega, realmente você começa a vibrar o negativo. E quando o negativo fica mais forte, tende a você ter depressão, tende a você ficar... Ficar mal. Você não consegue ter força para fazer nada. E isso não é a melhor coisa para você. O que eles estão pedindo para falar aqui para você é o seguinte. Presta bem atenção. Tira a negatividade. Cortar uma negatividade aqui. Melhora. Quando você se empodera, você fica bem, você atrai o quê? Presta atenção. Tire a negatividade. O que é que vem quando você tira energia ruim da sua vida? Um relacionamento, tá? Uma pessoa que passou a ser na sua vida estudando a oportunidade de voltar para um relacionamento. Vindo atrás de você para superar os obstáculos para vocês ficarem juntos novamente. Presta bem atenção. Uma pessoa voltando para a sua vida. Rei. O que é que o rei fala? Você realmente conseguindo ter uma coragem, ter força para tomar a iniciativa de seguir a sua vida. De ficar mais bonita ou mais bonito. De ficar melhor. Com uma energia mais forte. Com isso você atraindo amor. Você atraindo uma relação nova para a sua vida ou a antiga. Você tendo ótima fluidez na sua vida financeiramente. financeiramente, amorosamente e na saúde. O que é que eu estou querendo dizer? Bastou você melhorar a sua energia, você já começa a atrair as coisas boas. Você já começa a renascer. Com isso você se equilibra e começa a atrair as coisas boas. O que vem na sua vida se você resolver mudar, tá? Vem um relacionamento novo. Vem uma boa fase na sua vida. Vem a estabilidade que você tanto quer. A segurança afetiva. Você vai ter o controle da sua vida. Vai ter o controle sobre tudo que está ao seu redor. E com isso vai vir tudo na sua mão. Tudo que é seu por merecimento. Você conseguindo se equilibrar. Você conseguindo ter uma relação sólida. E ter uma vida equilibrada. Pessoas do seu passado querendo voltar. E novas pessoas querendo vir nos seus caminhos, tá? Pessoas desejando você, tá? Pessoas que você conhece. Amigos ou amigas ou nova pessoa querendo te dar amor. Novas paixões chegando. Quer dizer, você realmente podendo escolher o que você quer. Tem uma pessoa amiga que te deseja bastante. Uma pessoa que você conhece já. Muito desejo. Vejo total harmonia entre vocês. Vejo momentos favoráveis. Pra você ter uma plenitude na área amorosa. Na sua vida. Com alguém novo. Ou com essa pessoa que você conhece. Não estou nem falando do passado ainda. O passado volta. Vai bater na sua porta assim, ó. Oi? Aí você decide. Se abre a porta. Ou se deixa ela trancada. Esse é o canal Língua do Oriente. A pessoa volta querendo recomeço, tá gente? Só que a sua colheita vai ser tão grande daqui pra frente. Que você vai pensar muito se vai abrir essa porta aí. Ou se vai só olhar no olho mágico lá e deixar a pessoa em pé lá. Entendeu? Vejo aqui. Você realmente tirando os bloqueios da sua vida. Você realmente conseguindo sair dessa tristeza. E com isso você atraindo as coisas boas. Aí vai vir pessoas. Igor, mas eu não estou triste. Não estou nessa energia. Tá sim. Tanto está que você não consegue nem admitir isso. Desde o momento que você fica vigiando a pessoa que saiu da sua vida. Você não consegue pensar em nada. Você está com essa energia sim. Mas não tem como combinar com todo mundo. Se você não está nessa energia, esse montinho não é seu. Fico até feliz que você não esteja nessa energia, tá bom? Consulta as particulares. WhatsApp é o 2199-703-7544. O pessoal da opção 2 vai viver um novo amor, tá pessoal? Basta, vai ser feliz no amor também. Basta sair daquela energia que eu falei. Participe da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar horário, tá bom? Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano. Eu sou Igor Silva, de Niterói para o mundo. Gente, tem gente mandando fotos para mim. Eu estou solteiro sim, mas calma aí. Mas não é assim não. Ontem chegaram 36 fotos. Ai meu Deus do céu. Tem uma pessoa que... Vou falar rapidinho. A pessoa é de onde? Maranhão. Ela vem. Vem para cá que a gente casa. Obrigado pelo carinho, amor. Muito obrigado. Bom, esse é o canal Enigma do Oriente. Aí eu falei, pô, mas você nem viu meu rosto. Ela, não, eu vi sim. Eu vi lá no WhatsApp. Bom, pessoal. Vamos para a opção número 3 da Santa Saracali. A minha rainha, a rainha do povo cigano, tá? Lembrando que a opção 3 é para pessoas que nunca tiveram nada com ninguém sério, tá? É alguém novo ou alguém antigo. Mas você nunca teve nada. Mas vamos ver se você ainda vai ser feliz no amor. Jogamos Búzios, Tarô e também Baralho e Cigano. Eu leio todos os comentários aí. Gratidão por vocês participarem da minha vida. Alô, pessoal do Rio de Janeiro, a minha cidade. Eu sou de Niterói, na verdade, né? Niterói, Rio de Janeiro. Um beijo no coração de todo mundo que está vendo esse vídeo. São Gonçalo, pessoal de Maricá, Alcântara, Itaboraí. Todo mundo aqui do Rio de Janeiro, ligado no canal Enigma do Oriente. Opção 3 da nossa querida Santa Saracali. Será que você ainda vai ser feliz no amor, gente? Mentaliza, por favor. A sua situação. Canal Enigma do Oriente. Olá, gente. Eu sou o Igor Silva. Quem é você? Fala pra mim quem é você no comentário aí. Bom, vamos lá? Preste bem atenção, hein? Esse, chegando a 100 comentários, vou escolher duas pessoas para responder cinco perguntas, hein? Mas tem que ser inscrito do canal. Vamos lá, pessoal. Pra você que escolheu aqui a opção número 3 da nossa querida Santa Saracali, se você ainda vai ser feliz no amor. Pessoal, vai ser feliz sim. Vai ter felicidade no amor. Eu vejo aqui uma pessoa querendo saber tudo sobre você. Alguém do passado volta, mas volta com força na sua vida, tá? Vejo essa pessoa se movimentando com muita atração, com muito desejo. A pessoa querendo muito você. Essa pessoa aqui é uma amizade antiga. Alguém que já te conhece, que volta te desejando muito, tá? Eu vejo uma pessoa que sempre te observou. É como se a pessoa soubesse que agora você está sozinha ou sozinho. Ou que está terminando. Essa pessoa, eu não sei. Essa pessoa tomou uma coragem de tomar ação, tá? Ela estava paradinha, mas agora ela vai sim. Essa amizade vai ter um tempero a mais. Porque ela vai vir com força pra tentar entrar na sua vida, tá bom? Essa pessoa vai querer ter uma conversa franca com você. Vai querer se enxergar. Pra ter uma nova... Pra ter um novo ciclo na vida dela. Pra ter uma mudança favorável na vida dela. Essa pessoa decidiu sim ser feliz. E está decidindo ser feliz ao seu lado, tá? Poderosa, poderoso você, hein? Essa pessoa vem querendo você, tá? Vejo aqui essa pessoa realmente... É... É o destino que está trazendo essa pessoa pra você, tá? Parece que vocês têm uma sintonia kármica. Você tem alguma coisa com essa pessoa. De outras vidas, tá? Você vai saber disso. Eu vejo essa pessoa chegando, trazendo uma segurança, uma estabilidade pra você. Eu vejo aqui muita positividade, pra essa pessoa se aproximar. Vejo aqui também... É... Um relacionamento que você teve que foi desigual. Mas agora você realmente vai sair dessa energia. Eu vejo essa pessoa movida com muita atração física. Pelo seu poder de sedução. Essa pessoa te deseja muito, tá? Você vai ser feliz. Essa pessoa aqui está vindo disposta a tudo com você. Incrível isso. E ela já tem um sentimento por você. Eu vejo que vai crescer. Ela já tem uma admiração. Ela já tem... É como se essa pessoa sempre gostasse de você, mas você estava com os olhos fechados por alguma situação, ou por alguma relação que você estava, entendeu? E essa pessoa agora vem, entendeu? Ela deve estar sabendo que você está um pouco triste, que você está sozinha. E ela vem, ela vai realmente se permitir a vivenciar alguma coisa com você. Ela vai se jogar nos seus caminhos. Só que vem também uma nova pessoa aí, que você está de olho, ou vai ficar interessada. Tem uma outra pessoa também aqui, surgindo nos seus caminhos e não demora. Você está vibrando a energia da roda da fortuna. Onde muitas coisas agora na sua vida vão começar a acontecer de uma forma com mais sorte, com mais felicidade, com mais êxito, entendeu? Muitas pessoas que escolheram esse montinho aqui, estavam lá embaixo. Só que agora a roda está virando e você vai lá para cima. Tá bom? Para quem já estava bem, vai ficar melhor ainda. Porque a roda já diz tudo. É a roda da fortuna. São situações melhores sempre, tá bom? Você sai de um ciclo ruim para um ciclo melhor. Mas se você achou que essa tiragem não combinou com você, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia e especialidade na área amorosa. Temos uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar horário, tá bom? Jogamos Búzios, Tarô e também Baralho Cigano. Quero mandar um alô para o pessoal de Cuiabá, pessoal de Goiânia, Goiás, pessoal da Ilha Bela, Manaus. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Pernambuco também, pessoal de Fortaleza, pessoal de Santa Catarina, pessoal de Florianópolis, Porto Alegre. Vocês são demais, hein? Tem um amigo aí de Porto Alegre, ele comenta todos os vídeos. Um abraço, meu querido. Um amigo lá de Porto Alegre. Pessoal do Recife. Todo mundo ligado aqui, ó. No nosso canal Enigma do Oriente. Pessoal do interior da Bahia. Interior de São Paulo. Muito obrigado, gente. Logo, logo, novidade aqui, ó. Do canal Enigma do Oriente. Vocês vão gostar bastante, hein? Opção 4 da nossa poderosa Mãe Inha-san. É, uma opção que eu escolhi também, né, pessoal? Lembrando que a opção 4 é para pessoas que nunca tiveram nada com essa pessoa, tá? Caso você pense em alguém do seu passado. Epa, rei, minha Mãe Inha-san. Se você ainda vai ser feliz no amor. Mentaliza a sua vida. Vamos descobrir se você ainda vai ser feliz no amor. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Para você que fez a sua escolha pela opção número 4, A opção da nossa querida Mãe Inha-san. Se você ainda vai ser feliz no amor. Bom, gente. Presta atenção. O momento é o momento de você ter reflexão. Por que reflexão? Você não vive uma situação boa. Quem escolheu esse montinho? É uma pessoa que está passando por tristeza. Acha que não tem saída. Acha que nada dá certo na minha vida. Aquelas coisas. Pessoal, sai dessa energia. Nada que você está passando é mais forte do que a sua vontade, o seu merecimento de ter as coisas boas. Todo mundo passa por mal fazem, entendeu? O que a espiritualidade manda te falar aqui? Momento de você ser racional, ser uma pessoa fria e querer um sentido novo para a sua vida. O momento é da verdade vir à luz. O momento é de você parar de sentir pena de você mesmo e dar a volta por cima. Sai dessa paradez. Muitas pessoas que escolheram esse montinho são pessoas que estão paradas, estão com falta de clareza. São pessoas que realmente está tudo muito parado. Quer saber qual é a notícia boa? A espiritualidade, a Mãe Inha-san, manda você tirar essa energia de você. Bum, tirei. Olha o que fica. Presta atenção. Fica para você fazer o quê? Chega na sua vida. Se você tirar essa tristeza, tirar essa melanconia, tirar esse pensamento negativo, vem notícias para você inesperadas que vão trazer uma estabilidade, vão trazer um reviravolta na sua vida. Vai vendo. Reviravolta. Pessoas planejando virem até você com muita paixão, com muito desejo. O que acontece aqui? Você atraindo pessoas para a sua vida amorosa, você conseguindo viver um romance. Você tem pessoas que te rodeiam, que te conhecem, que são loucas por você. pessoas aqui que querem vir até você, querem uma oportunidade com você, querem realmente trazer para você uma segurança afetiva. Tem pessoas que já te observam e você não nota. Vejo você recebendo notícias rápidas aí de sucesso, uma evolução rápida da sua situação, mudança muito positiva, em cima daquela energia horrível que você estava sentindo. Eu vejo você tendo vitórias, eu vejo as coisas acontecendo. Eu vejo aqui você saindo daquela paradez, você saindo daquela situação horrível e você sentindo que vale a pena lutar para você ter um amor, para você ter felicidade no seu caminho. Entendeu? Aqui eu vejo, gente, você entendendo as coisas por um ponto de vista diferente. O que eu posso dizer aqui dessa tiragem número 4? Você tirando a tristeza dos seus caminhos, você deixando de se achar a pobre coitada ou o pobre coitado, você vai atrair sucesso e vitórias na sua vida. Tem pessoas ao seu redor querendo uma oportunidade com você? Eu vejo aqui novidades também chegando, eu vejo você com uma energia de movimentação, com isso você conseguindo conquistar os seus objetivos que tanto você quer. Seja qual for o seu objetivo, amor novo, amor antigo, eu vejo você conseguindo, tá? Basta você sair da energia negativa. Gostaram, pessoal? Essa foi a tiragem de hoje do nosso canal Enigma do Oriente. Eu me chamo Igor Silva. Eu desejo a todos vocês felicidade, amor, prosperidade, que a minha mãe Ansan traga na vida de cada pessoa aí, tá? Tudo o que você merece, tá? Tudo o que você merece, para quem é uma pessoa boa, para quem é uma pessoa verdadeira, para quem é uma pessoa honesta, que a minha mãe Ansan abra os caminhos de todos vocês, porque eu acredito nos guias, tá bom? Um beijo no coração de cada um. Eu sou Igor Silva. Gratidão.